Música Empresas de renome mundial e que analisam a situação financeira do futebol brasileiro apontam que o Cruzeiro deveria começar do zero, mudar seu modelo de gestão do associativo Sem Fins Lucrativos para a SA Ou seja, especialistas entendem que a salvação da raposa que tem mais de 800 milhões de reais em dívidas passivo trabalhista enorme e dívidas tributárias quase na casa dos 330 milhões de reais precisa se transformar em clube e empresa Vários raio-x foram feitos por grandes consultorias como a Ernest Young e o Itaú BBA Ambos apontam dificuldades de o clube se manter vivo no modelo de gestão atual por causa da inviabilidade econômica devido aos bloqueios judiciais e dívidas de urgência Mas o presidente Sérgio Santos Rodrigues entende o contrário O dirigente defende que o clube ainda é viável mesmo com o cenário totalmente desfavorável do ponto de vista financeiro e que o trabalho da atual gestão será buscar justamente inverter esse quadro ruim Música Música